Na semana dos 101 anos de sua emancipação política e por uma alegria nossa, a comitiva da cidade de Ilhéus comandada pelo juazeirense José Leite de Souza que reside naquela cidade e que conquistou o povo de Ilhéus para se irmanar ao povo de Juazeiro isso quer dizer que a terra de Jorge Amado se une à terra do padre Cícero e nessa oportunidade nós estamos apresentando os dois carros Pirilampo cada um com 1.300 lâmpadas, 13 mil lâmpadas acesas como uma homenagem do povo de Ilhéus ao povo do Juazeiro na oportunidade dos 101 anos de independência política desta cidade eu peço a vocês que agora este carro vai fazer seu primeiro desfile pela rua de São Pedro mas eu solicito de todos os presentes para esta comissão que veio de Ilhéus Priabrilha da Juazeiro uma grande salva de palmas e eu passo a palavra ao empresário José Leite de Souza de Ilhéus que trouxe a caravana presidindo para a sua mensagem ao povo de Juazeiro meus amigos e minhas amigas boa noite realmente é uma alegria uma satisfação e uma emoção muito grande estar aqui nesta praça neste momento primeiramente eu quero saudar a todas as autoridades aqui presentes ao ao deputado ao secretário de turismo Zé Carlos a doutor Geraldo Menezes Barbosa e esse baluarte que nós temos em Juazeiro do Norte o presidente da comissão dos festejos do centenário quero trazer uma mensagem da cidade de Ilhéus uma mensagem de todos os ilhéenses e convidando vocês para o centenário de Jorge Amado que será realizado agora no mês de agosto no dia 10 de agosto todos vocês de Juazeiro da região do Cariri estão convidados para conhecer a nossa cidade de Jorge Amado e a cidade de Gabriela realmente é muito importante a vida de Pirilampo queremos agradecer vocês não sabem o sacrifício de Pirilampo para trazer esses carros aqui ele não vai mais desfilar em cidade nenhuma do Brasil ele disse Zé Leite me parece que colocaram aqui uma coisa porque eu fiquei encantado e estou indo para Juazeiro do Norte mas você fica sabendo que eu não vou mais para lugar nenhum o SBT pagava uma passagem de avião e botava o carro dele no baú e pagava um cachê e ele não foi porque tinha esse compromisso com a gente então quero parabenizar meu amigo Pirilampo é um amigo que eu tenho há muito tempo e dizer a todos vocês que até domingo nós estaremos aqui alegrando o povo do Juazeiro do Norte todo dia, toda noite todas as noites a partir das 18 horas em toda a cidade muito obrigado para todos Doutor Geraldo é uma grande alegria uma grande alegria porque está sendo realizado o nosso desejo de prestigiar Juazeiro uma coisa inédita talvez no mundo porque esses carros são únicos no mundo em lâmpadas iluminosas então nossa alegria é muito grande e é com grande alegria que nós vamos conversar com o senhor José Leite ele que é lá da Federação das Associações Comerciais lá de Ilhéus tudo bem senhor José Leite e o senhor é juazeirense? olha eu sou juazeirense estou há 52 anos morando na cidade de Ilhéus mas não esqueço minha terra na semana santa eu já estava aqui e agora estou trazendo justamente o Pirilampo com seus dois carros para alegrar ainda mais os 101 anos de Juazeiro do Norte maravilha merece e também Ilhéus pelo Centenário de Jorge Amado e também convidar a todos para o Centenário de Jorge Amado que vai ser realizado agora na cidade de Ilhéus os festeiros vai ser muito importante vai ser no dia 10 de agosto e queremos convidar todos os juazeirense e a região do Cariri também para estar presente naquela linda cidade e a gente agradece o seu carinho com o município de Juazeiro do Norte parabéns e obrigado por estar por aqui ah isso eu não preciso agradecer porque é uma obrigação minha como juazeirense ok muito obrigado fique ligadinho programa multimídia e os carros mais iluminados do mundo para você na telinha da sua TV Verde Vale e dando continuidade às comemorações do aniversário de Juazeiro acabam de chegar aqui dois carros totalmente iluminados os carros mais iluminados do mundo e o senhor Pirilampo que vem trazendo também é iluminado tudo bem seu Pirilampo? tudo bem tudo bem chegando de Ilhéus chegando de Ilhéus é uma honra aqui para minha e também para o povo de Juazeiro um privilégio grande porque nem a SBT sistema brasileiro de televisão conseguiu tirar de Ilhéus esses dois carros para levar para São Paulo para um programa de auditório eu não aceitei e o senhor veio aqui por quê? pelo amor à cidade e também tem um filho da terra que conseguiu isso chama José Leite ele é filho da terra filho daqui mas residindo em Ilhéus então conseguiu trazer para aqui para dar alegria a esse povo mostrar ao vivo o carro mais iluminado do mundo um tem 12 mil lâmpadas outro tem 13 mil lâmpadas e o senhor é devoto do Padre Cícero? e a roupa eu gosto muito do Padre Cícero bastante entendeu? eu respeito bastante e a roupa tem 1.500 lâmpadas maravilha total de lâmpadas a roupa 1.500 lâmpadas 1.500 com 13 dá 14,5 com mais 12 do outro dá 26,5 de lâmpadas quase 30 mil lâmpadas um outro carro é um carro totalmente coberto de LED é puro de LED tem 12 mil LED ele pode tomar chuva pode andar em autopista não tem problema é uma alegria é uma alegria para mim para todo mundo que gosta tanto velho como criança gosta do carro e a gente está vendo aqui olha tem muitos detalhes tem aqui é artista é herói tem de tudo tem de tudo e aqui eu vou fazer uma exibição para vocês verem escutam a exibição aí a negra maluca tem um dragão ali tem um torcedor o gorila torcedor do Botafogo ali e assim lá vai Batman e Robin Batman e Robin na sequência de bicho Homem-Aranha olha o carro aqui se movimentando Homem-Aranha é muito bom parabéns viu está feliz estou feliz estou feliz porque o povo está feliz também e a roupa dele 1500 lâmpadas parabéns e o seu Peli Lamp muito obrigado e cabe mais lâmpada aí? cabe cabe ainda precisa por uma em homenagem ao Juazeiro do Norte agora hein? precisa por uma em homenagem ao Juazeiro do Norte vou colocar vou colocar aqui nessa parte aqui não tem o Homem-Aranha aqui ó vai cheio de lâmpada em homenagem a Juazeiro do Norte e o Padre Cício a Padre Cício também vai gostar muito obrigado fique ligadinho programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale é o carro mais iluminado do mundo e você acompanha tudo aqui conosco programa multimídia na comemoração do aniversário de Juazeiro do Norte 101 anos de emancipação político-administrativa fique ligadinho tem aí Homem-Aranha tem de tudo é o que você mais gostou? desse Fusca aqui dando língua é do Fusca ali dando língua para o pessoal e agora vai desfilar esse carro você acha que você saberia dirigir um carro como esse? sabia ia chamar a atenção né? era ia arrumar muita namorada? valeu então